Vem, ó Senhor, e completa a obra Tua em mim Torna minha alma dileta, enchendo-me de Ti Ó, manda agora, ó bom Consolador Minha alma Te implora, ó meu amado Senhor Há tanto tempo Te espero, ó caro Salvador Mas hoje mesmo eu quero, ó bom Consolador Ó, manda agora, ó bom Consolador Minha alma Te implora, ó meu amado Senhor Tens me tirado pra fora, do mundo sedutor Ó, vencela-me agora, glorioso Redentor Ó, manda agora, ó bom Consolador Minha alma Te implora, ó meu amado Senhor A Ti pertence a glória, benigno Salvador Sempre me dás a glória, por Teu imenso amor Ó, manda agora, ó bom Consolador Minha alma Te implora, ó meu amado Senhor 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 Minha alma Te implora, ó meu amado Senhor